Ares contigo tejo sempre ao meu lado A dar-te um beijo apaixonado E tu lhes boa, ou seja rainha Tens a tua coroa, Lisboa, Alcocinha Quando chega a te vens pra aguentar Cheio de alegria, de arco e balão E tu Lisboa, depois de estar em depolar Não andes praia, a tua Lisboa Vai para a cama descansar Tu vais de bondade para os alheiais Para as alheia assada e outras coisas mais E lá no assinto, espalhando alegria Meves filhotinho, até o meu dia Quando chega o dia, e tu vens pra o então Cheio de alegria, de arco e balão E tu Lisboa, depois de estar em depolar Não andes praia, a tua Lisboa Vai para a cama descansar Cravos, manjericos, com quadras de melas Barres de namoricos, por essas vielas Viola e guitarra, um fadista ao lado É noite da fadista ao lado Quando chega o dia, e tu vens pra o então Cheio de alegria, de arco e balão E tu Lisboa, depois de estar em depolar Não andes praia, a tua Lisboa Vai para a cama descansar Aplausos 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 Aplausos